Esse é o Civic aqui da Nortevel. Quer fazer um test drive? Está convidado, venha fazer um test drive até porque dá tempo de fechar negócio ainda antes do finalzinho do ano, porque o Garcia tem aqui a pronta entrega, gente, esse carro esperando você, certo? Você retardatário que deixou o seu presente de última hora, eu tenho o Civic LX mecânico, automático, EX automático, a pronta entrega. Quer ver? Tenho mais de 30 Civic seminovos aqui pra você escolher. Olha só, gente, todos esses aqui a pronta entrega, tá? Mais de quanto, Garcia? Tenho só de Civic seminovos 30 e tenho mais 40, zero quilômetro pro cliente vir escolher. Olha aí, seminovos todos revisados com garantia, né, direitinho. Se quiser o acorde também, venha, né, conhecer o carro melhor, o CR-V. Você diz que esses aqui que estão com preço de fábrica, é isso? O acorde e a perua CR-V 4x4, os dois com nota fiscal da fábrica, da fábrica pro consumidor. Então, olha, venha fazer o test drive, conhecer melhor esse carro que é demais, o CR-V também, né, eu adoro, acho lindo. Aí, ó, o acorde. Então, você quer fazer o test drive, quer conhecer melhor o carro, vem pra cá, tá? Pra Nortevel. O ano foi bom demais, o Garcia quer fazer um agradecimento também, não é isso? A Nortevel quer agradecer aos clientes, fornecedores e amigos, o apoio que nos dera esse ano e estamos esperando vocês pro ano que vem. Em dois endereços, na Praça Estela e Machado Loureiro, número 10, na Vila Guilherme. Próxima ponte, telefone 6090-4999 e showroom na Avenida Brasileira, M410. Telefone 3965-611-11, Nortevel. Feliz Natal!